Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje pra gente falar de um assunto aí que eu posso considerar como um divisor de águas Ou então um caso de amor e ódio em cima de um perk, né? Amor por lado de sobrevivente, ódio por lado de killer Mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto aqui no canal Que eu acho que é um assunto bem interessante de trazer aqui pra gente debater sobre Queria convidar vocês a virarem membro, certo? Com um valorzinho em Benzibol que vocês ajudam demais E me incentiva muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que vocês estão vendo aqui Como os vlogzinhos, assim como as gameplays também Então valorzinho em Benzibol, se eu não me engano, o primeiro tier 2.99 Você me ajuda demais aqui no canal, fechou? Bom, segue na Twitch pra não perder as livezinhas também, certo? Todos os links estão na descrição, o Instagram também, que eu aviso lá Também quando eu estiver abrindo uma livezinha, fechou? Bom, vamos começar a falar aqui então desse assunto Que é a questão do Dead Hard, que é um perk extremamente overused por sobrevivente Eu digo que o Dead Hard, ele se superou Ou se não, ele chegou muito próximo do antigo X-Ring, né? No caso a gente ainda tem o Ring no jogo, mas eu digo o antigo X-Ring Porque era um perk extremamente overused de Killer Basicamente 99,9% dos Killers utilizavam o Ring antigamente Porque era um perk muito bom só por ele, velho Eu imagino o antigo Ring nos dias de hoje, né? Iria fazer um estrago muito grande, cara Com os perks que a gente tem hoje de Killer Acho que Killer poderia até virar OP, velho, pela primeira vez na vida Mas... A questão do Dead Hard é que ele é um perk muito safe Ele é um perk extremamente... Ele é um perk que... Como é que eu posso dizer pra vocês? Ele pune o Killer por ser bom Deu pra entender o que eu quis dizer? Como assim, Gigão? Vamos dizer que o Killer... Puxa... Um... Um looping ali O Killer deu um mindgame muito bom E comeu a sua mente Mas ele não conseguiu te pegar Porque você tinha o botão mágico O Dead Hard Certo? Então... É um perk que pune o Killer por ele jogar bem Certo? E eu não digo que o Dead Hard Ele é um perk extremamente OP Porque o OP do Dead Hard Não é ele tancar um hit Não é a caçadora jogar uma machadinha E você esquivar na machadinha, basicamente Passar por dentro de você Não é você tancar um hit do Killer Não é você tancar um Evil 3 do Myers No caso você já estaria machucado É claro, não é obviamente o Roll Mas vocês me entendem Não é tancar o hit necessariamente É claro que, poxa Evitar um hit da machadinha da Huntress Ou um tiro do Dead Slinger É muito bom, é claro Né? Mas eu não digo que esse é o forte do Dead Hard Não é... Pra mim o Dead Hard não é OP por causa disso Ele é muito forte por causa do dash que você ganha Nossa, como assim não faz sentido? Você diz que o dash do Dead Hard é mais forte Do que propriamente ele ignorar um hit Que te botaria no chão e te levaria pro gancho Sim Porque esse dash te permite a chegar numa pallet Chegar numa janela que você não chegaria E ele te deixa Como é que eu posso dizer? Ele te deixa tranquilo Pra tentar dar mais uma volta Que você não daria no looping normalmente Sem esse perk Certo? Então você vai lá normalmente Sem Dead Hard Quando você joga Você dropa as pallets mais safe Você tenta no máximo uma volta E dropa Certo? Com Dead Hard você se sente livre Você se sente poderoso Pra tentar dar mais uma Pra tentar dar um fake na pallet Pro killer ver se ele respeita ou não É como se você fosse pra cima de uma pessoa Com uma faca E você, poxa Lutasse muito bem E tal Conhecesse artes marciais Caramba E você sabe que você vai pra cima dessa pessoa Com o intuito de Tipo, eu vou ganhar dessa pessoa Sabe? O Dead Hard Ele parece que ele te dá Uma sensação de poder, cara Um poder de tipo assim Poxa, eu posso dar mais uma volta nesse looping Eu posso tentar inventar moda Pra ver se o killer vai respeitar ou não Se ele não respeitar Eu tenho o Dead Hard Pra voltar e pegar essa pallet de novo Porque não adianta se ele bater Ele vai passar de ar Tipo, o Dead Hard Ele te dá uma sensação De proteção Essa é a verdade Ele te dá uma sensação de soberania De proteção Coisa que nenhum outro perk te dá De sobrevente Nenhum outro Talvez o DS, é claro Poxa, sair do gancho O killer não pode fazer nada Vou entrar aqui no armário Claro, também tem o DS Mas o DS, na minha opinião Ele nunca foi um problema Exato, assim Sei lá Eu poderia fazer um outro vídeo Falando sobre o DS Mas acho que o DS Tá perfeitamente balanceado atualmente Eu acredito que O Dead Hard Ele é um perk que Se ele for nerfado E eu ouvi isso Da boca de muita gente Na comunidade Que ele vai ser reworkado Que ele vai ser mudado Que a Behavior Falou isso numa live Vocês podem me dizer Nos comentários Porque eu não Costumo seguir muito a Behavior Nas lives dela Então tomei por fora Então eu meio que tenho Ouvido nas ruas Assim, né Nas comunidades e tal E vejo o pessoal falando Ah, mas a Behavior Falou que vai mexer Que isso, aquilo Se a Behavior mexer E ela tirar o dash Do Dead Hard Que é aquele impulso Pra frente Ou ela vai matar o perk Ou simplesmente Mano, Killer vai ficar Muito melhor de jogar Porque Eu não diria que Dead Hard É um problema exato Na hora de jogar de Killer Mas Ele deixa a Sobrevente Muito safe Ele deixa a Sobrevente Tipo Criar asas Entendeu Na partida De querer deitar Ou rolar em cima do Killer Coisa que o Sobrevente Quando tá jogando sem Ele não tenta fazer isso E é uma verdade Quem joga de Killer Sabe Quando o cara Tá de Dead Hard E ele não dropa Uma paletinha Só que ele deveria dropar Você sabe Que ele vai ter Dead Hard E é por isso Que os Killers respeitam Ele só fica assim Ah, tu vai ter Dead Hard Aí o cara vai lá Dá o Dead Hard no vento E cai Certo? Por quê? Porque ele sentiu Ele sentiu o poder Poxa, eu acho que eu consigo Dar mais uma volta Eu tenho Dead Hard ainda Calma, né? Calma Coisa que Quando você joga sem Você já não faz isso É outra gameplay Jogar sem Dead Hard É outra gameplay Completamente Então na minha opinião Se eles forem mexendo Dead Hard E nerfar o Dead Hard Eles tinham que tirar O dash dele Sei lá Faz o personagem Fazer algum movimento Alguma animação Mas sem dar esse impulso Pra frente Porque o forte do Dead Hard Nunca foi Tancar um hit E sim O impulso Que ele dá pra frente Essa distância Que ele ganha do Killer Essa distância Serve pra você chegar Numa pallet Como eu disse Uma janela Ou essa distância Você dá a volta Dá o dash Do outro lado Do looping Garante essa distância Do Killer E consegue chegar na pallet Safe E assim você garantiu Sei lá Duas, três, quatro Voltas dependendo Se o Killer Acabou respeitando E tu tentou Inventar algum tipo De moda ali E tudo mais Que tecnicamente Você não tentaria Se você não tivesse O Dead Hard Em opinião O Dead Hard Deveria ser um perk Mexido sim Ele é um perk Que ele pune Muito o Killer Muitas vezes O Killer Joga corretamente Joga certo Come a tua mente No looping Mas simplesmente O sobrevivente Tem o botão mágico Ele apertou E E ele venceu É como se o Killer Fizesse assim Haha Venci Aí o sobrevivente Vai lá E Não Eu que venci Sabe Tipo E aí o Killer Não pode fazer nada O Dead Hard Ele só é inútil Em zonas mortas Tipo assim Que o Killer Sabe que ele pode esperar O cara usar o Dead Hard Quando ele tá te seguindo ali No teu cangote Sabe Que você não tem Que você não tem uma palete Pra chegar Que você não tem uma janela Que você não tem nada Pra chegar Que force o Killer A ter que testar E dar o hit Aí o Killer Vai esperar Você vai tentar Dar o Dead Hard Pra tipo Prever possivelmente O hit dele Às vezes acontece De você prever Exatamente E o Killer Perder esse tempo De voltar Da animação E você acabar Chegando em algum Outro looping Mas normalmente Esse é o único ponto Inútil do Dead Hard Em todos os outros casos Ele é um perk Muito safe Ele é um perk Extremamente overused Muito overused Todo e qualquer Jogador de alto MMR Usa Dead Hard Eu quase não vejo Sprint worst Eu quase não vejo Elite Eu quase não vejo Nossa balança de landing Então esquece Não existe Eu fiz inclusive um vídeo Segunda-feira Utilizando BL Sem chance Dead Hard Toda partida Eu não vou ser hipócrita Aqui de dizer Que eu não uso Ah mas aí O Gigão também usa Dead Hard Porque eu vi na live Porque eu vi em outros vídeos Sim eu uso Dead Hard Por que? Porque é um perk muito safe É um perk que Ele te permite testar coisas Que você não testaria normalmente Ele te deixa mais safe Ele te deixa mais Mais lupador Vamos dizer assim Ele te transforma Num cara mais pro player O Dead Hard Vamos dizer assim né Ele é um perk Que conserta a cagada Vamos dizer assim Você foi lá Tentou inventar uma moda O killer não caiu Opa Fiz uma cagada aqui Que eu não deveria Vou apertar o E E vamos safar Né Então Então eu acho que O Dead Hard É um perk muito forte sim Na mão de SWF Grupo fechado Que todo mundo tem DH É um perk Insuportável Muitos Muitos dos casos Eu já me deparei Com outros streamers Até eu jogando Poxa Tô lá Eu de killer Né O cara de sobrevivente Pô Vou ganhar essa chase Que era pra essa chase Terminar rápido Mas essa chase Não terminou Porque o cara Conseguiu acertar um Dead Hard Ou tirar um Dead Hard Sabe lá de onde Tá ligado corretamente Numa pallet E por causa disso Ele chegou numa pallet Dropou essa pallet E ele me segurou Mais 30 40 segundos Porque a partir da pallet Entre a pallet E o sobrevivente O killer ali Tem muito tempo Até o killer derrubar Essa pallet Esse cara Já chegou em outro looping Ele já pode começar Um looping do zero Contigo novamente Então Ele é um perk Muito muito forte sim E eu acredito Que ele mereça Algum tipo de mudança Mas não uma mudança Que matasse o perk Mas algo que Tornasse ele ainda Utilizável Mas que ele não fosse Tão forte Porque o forte dele Como eu disse É o dash E eu acho que Se a behavior mexer Nesse perk E tirar esse dash Mas deixar A intangibilidade dele Quando você aperta o hit Eu acho que o pessoal Vai começar a utilizar Mais outras coisas Porque Com o Dead Hard No jogo Ninguém utiliza Litch Ninguém utiliza Arrancado explosivo Pouquíssimas pessoas Utilizam Então você veria Mais variedade Porque basicamente Toda partida É o mesmo meta Dead Hard BT DS Unbreakable Dead Hard Iron Will Não estou reclamando De Iron Will Para mim Iron Will É um perk muito de boa DS BT Dead Hard DS BT E Sei lá Adrenalina Não sei É sempre esse meta De sobrevivente O pessoal não tenta inventar Muita coisa Apesar de eu achar Que sobrevivente Consegue sim Jogar até mesmo Sem perks Tranquilamente Nerfaram O arruinar Do killer Porque disseram assim Ah nós vemos Que o arruinar É utilizado Em 99% Das partidas Então nós queremos Fazer com que os killers Usem mais outras perks E tudo mais E porque O arruinar É ruim Para os novos Sobreviventes Porque ele é frustrante E porque isso Foi exatamente isso Que a Behavior Falou quando nerfou O antigo arruinar Foi exatamente isso Vocês que é mais novo Nos jogos Vocês talvez Não lembrem Se você é mais novo No DBD Mas foi isso Que ela falou Que ela nerfou O arruinar Porque era um perk Super utilizado Super overused Sempre em todos Os killers Sempre Sempre E porque ele era Um perk frustrante Para os novos jogadores Então Se a gente seguir Essa loja Essa loja Essa lógica Da Behavior O Dead Hard Deveria ser nerfado Também Ou mudado Tirado Na minha opinião Só tira o dash Não precisa tirar Intangibilidade Só o dash Tá ligado Que é o que Deixa o perk Extremamente forte Certo Certo E porque ele é Extremamente overused Também E ele é muito frustrante Quando o killer Consegue fazer uma jogada Muito linda Sem mindgame Mas o perk Vai lá e conserta Ou o cara Poxa Fez uma jogada Muito foda O cara conseguiu Chegar numa pallet Que ele não deveria chegar Uma janela Que ele não deveria chegar Porque a perk Dá essa distância Então assim Eu deixo Eu deixo pra vocês Debaterem aí Sempre com muito respeito Tá pessoal É minha opinião O perk sim É muito forte Na minha opinião Ele precisa de mudanças Ainda mais agora Que ele tem o Hit Validation Meu Deus do céu É um perk Que vale Muito a pena Ser usado Porque é um perk Muito bom Ele te dá Intangibilidade Ele tem Hit Validation E ele ainda te faz Chegar em locais Que você normalmente Não chegaria No meio de um looping Então é um perk Muito forte Se a gente seguir a lógica Da Behavior Ele é extremamente Overused E ele é muito frustrante Em muitos casos Quando o Killer joga certo Mas ele é punido Por jogar corretamente Fazer uma jogada certa Bom Essa é a minha opinião A respeito Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não tô aqui pra dizer Nossa Que que ela tá chorando Porque eu não sei o que Mano Eu tô jogando mais de sobrevivente Atualmente de Killer E eu uso Dead Hard Não caberia a mim Vim aqui ser hipócrita Nesse vídeo Certo Então quero ver a opinião De vocês aí Ideias de nerfs Sobre o Dead Hard Ou talvez mudanças Sobre o perk E como a Behavior disse Foi bom nerfar o X-Ring Porque isso abriu portas Pra novos perks E mudança no meta Então Isso mudaria também O meta de sobrevivente O pessoal deixaria um pouco De utilizar tanto o Dead Hard E talvez utilizaria mais Sprint Talvez faria jogadas Mais interessantes Utilizando Lit Perks de exaustão Que também são viáveis E são interessantes Mas não são tão fortes E tão protetores Não deixam os sobreviventes Tão afim Tipo assim Não deixam os sobreviventes Tão batendo o peito Haha Posso dar mais uma volta Nesse looping Porque eu tenho DH Eu posso inventar Uma moda aqui Porque eu tenho DH Eu posso fazer X tal coisa Porque eu tenho DH Entendeu? Mas ainda assim São bons perks São bons perks Pra utilizar numa X Certo? Bom Essa é a minha opinião de hoje Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like No seu comentário Novamente Convido vocês a se inscreverem No canal aí Se você não é inscrito Se juntar o clube de membros Aqui do canal Que me ajuda demais E me incentiva Cada vez mais A produzir mais Esse tipo de conteúdo Fechou? Sexta-feira A gente tá de volta aí No canal Com a gameplayzinha Provavelmente Não sei se mais um vlog Ou não Mas tem videozinho novo Na sexta Ainda não sei o que Que eu vou postar Mas é isso pessoal Um grande abraço A todos vocês Tudo de melhor sempre Amanhã estaremos em live E novamente Se pá Certo? Segue lá na Twitch É claro Um grande abraço pessoal Tudo de melhor sempre Valeu, falou e eu Fui Tamo junto Tchau